Uma experiência cristã a partir do meio acadêmico. Este foi o intuito da realização do simpósio universitário promovido pela Pastoral Universitária da Diocese de Crato, que reuniu estudantes e outras pessoas interessadas no assunto. A universidade é um centro de produção do pensamento, um pensamento não desvinculado da vida, não desvinculado da realidade. E é importante que a igreja, então, tome essa iniciativa e reflita essas quatro formas de viver a fé. Certamente a pluralidade deve nos levar para a unidade. As quatro formas de viver a fé discutidas no dia do encontro foram hierárquica, religiosidade popular, pentecostal carismática e teologia da libertação. Está se abrindo uma janela, está abrindo uma oportunidade de discussão rica, que de fato, cada pessoa pode se identificar com um certo modelo, mas, ao mesmo tempo, pode ter uma compreensão melhor para conviver com o diverso e acolher o que é o objetivo, a riqueza do Evangelho. A nossa fé não é fruto da ausência de racionalidade. O campo da universidade é o campo da racionalidade. E nós chamamos as pessoas para o campo da racionalidade porque nós temos esse momento da racionalidade, mas sabemos que a racionalidade não é suficiente. Então, a fé é complementária, ela é algo que ultrapassa a razão, porque ela significa, ela dá significado à razão. Sem a fé, a razão, para o cristão, não tem sentido. Este simpósio é o primeiro promovido pela Pastoral Universitária da Diocese de Crato. E o intuito aqui é, como pede o Papa Francisco, construir pontes e não muros, para que haja diálogo e respeito na vivência da fé. A partir de tudo o que está sendo discutido, o desejo agora é de que mais encontros como este sejam realizados. Muitos jovens, sobretudo jovens universitários, às vezes deixam de lado as questões de fé por falta de embasamento teórico, por falta de razão. O encontro como este vem exatamente preencher as lacunas no coração desses universitários. A esperança também é que tenha mais encontros como este. É muito importante que encontros como este aconteçam, porque nos ajuda a compreender melhor a nossa fé. De Crato, Ceará, Patrícia Silva para a Rede Vida de Televisão.